CUBU BUBU! Se vei e rei, oi é pease! Na aralá de canto, cacata de narco tumeridá, se pouvai na liga dedica a mulçaios! E la pangana校u de Chousa e cantamos aqui a briga com a apadritora de Chousa E o amor, e o amor, e o amor, e o amor.